Abertura 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 Perdendo seres Estão nos dominando. Al Webs Ah! Execute o traidor agora. Tomando C. C assegurado. Perdendo Charlie. Aviso, ante-inimigo a caminho. Aviso, sentinela encoraçada e inimiga avistada. É uma maratona, não sem metros rasos. Ainda tem a próxima rodada. Pare de ter pena de si. Há mais trabalho pela frente. Intervalo. Defenda os objetivos. Tomando A. Inimigo tem Charlie. A assegurado. O inimigo tem B. Avante inimigo avistado. Tomando C. Perdendo A. Perdendo A. Vante inimigo acima. Perdendo A. Estão nos dominando. Mais agressão. Abante inimigo. Fica 20 de ahogada. No, não é. Mas agressão. E se vai. Mundo. Protegendo Charlie Guardião aliado despachado Fante aliado à cadeira Protegendo Bravo Protegendo Alpha A rodada está quase acabando Mais sorte na próxima Aviso Vant inimigo a caminho Tomando C Vant R inimigo no ar Radar desligado Não cumprimos nossos objetivos Aguardem nova tarefa ILLA Poder Filad Pal Felix Rebeiro E aí 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 E aí